E aí galerinha no canal, aqui quem fala é o Master, vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre o incrível Galaxy A24 e o incrível Galaxy M14 Vou estar falando aí o comparativo, passo a passo aí, desde design até bateria Acompanhe aí, se vocês gostarem do meu conteúdo aí, se vocês acharem que vai ajudar vocês a escolher um celular melhor aí Deixem muito like aí para a parte 2, eu vou estar fazendo da Xiaomi E deixem a sua inscrição aí, para garantia, para vocês estarem recebendo o meu conteúdo aí, do Xiaomi, beleza? Então sim, bora para o vídeo Vou estar falando aqui dos dois, começando pelo design Ele tem o Android 13, os dois, os dois são meio pesados, aí com cerca de 200g, 190g Com design padrão da Samsung, você tem as três câmeras com flash LED Sendo três câmeras numa linha vertical aí, não um bloco de câmeras quadrado, beleza? É bem sofisticado Os dois têm processadores diferentes Sendo o da Galaxy A24, Helio G99, com 4GB de RAM e 128 E o Exynos 1330 Porém, o Galaxy M14 tem 5G Os dois têm 4GB de RAM e 128, como eu havia falado E também, o Galaxy A24 suporta microSD de 1TB, beleza? Só o Galaxy M14 tem 5G, o A24 não tem Isso vai ser uma escolha decisiva para comprar o M14, beleza? Recomendo demais mesmo E passando para a tela aí O Galaxy A24 tem 6.5 polegadas Enquanto o Galaxy M14 tem 6.6 polegadas Os dois têm Full HD+, porém o M14 também é um fator decisivo Presta atenção, galerinha Tem PLS LCD, o M14, contra a Super AMOLED do A24 Daí vai do gosto, se você gosta de 5G ou de Super AMOLED, beleza? Os dois têm 90 Hz de taxa de atualização Então, passando para a câmera aqui Tem 50 megapixels a principal, esse não é a mais padrão aí da atualidade 5 megapixels ultra-wide e 2 a macro Sendo o Galaxy A24 e o Galaxy M14 Ele tem 2 megapixels de profundidade e de macro Frontal tem 13 megapixels aí Os dois O Galaxy A24 tem um fator decisivo também Que é chamado de OIS, estabilização óptica Que vai permitir que as suas fotos não saiam mais borradas E tem outro fator também Full HD a 30 fps os dois Outro fator também decisivo na hora de comprar os dois É o NFC, que o Galaxy M14 tem É um fator super decisivo mesmo Outro fator super decisivo é a bateria Que vocês vão ficar chocados aí quando a bateria tem o M14 Cerca de 6.000 mAh, é isso mesmo Uma bateria super pesada, hein? Por isso que o Galaxy M14 é mais pesado por causa da bateria dele Do que o Galaxy A24 Ele tem 15 watts aí, sendo inferior ao do Galaxy A24 Se esse conteúdo aí ajudou vocês aí a escolher um celular melhor O Galaxy M14, ele é bom em 5G Ele tem uma tela Full HD também Ele tem NFC e uma bateria de 6.000 mAh Aí, os pontos fortes do Galaxy A24 Ele é meio pesado, ele é bem mais leve Tem um processador razoável E uma tela Full HD de Super AMOLED E com o OIS também Esses são os pontos fortes Ah, esqueci de falar também O Galaxy A24 possui NFC, beleza? Outro ponto forte é 25 watts de carregamento do Galaxy A24, beleza? Se vocês gostaram do conteúdo, deixem muito like E se inscrevam Valeu, falou e tchau